As atividades que serão realizadas nesta sexta-feira, que é o Dia Mundial contra o Fumo, contra o Tabaco, e também um programa que é realizado aqui na Santa Casa, para quem quer parar de fumar é o nosso assunto de hoje. Nós lembramos a você que a nossa página no Facebook continua à sua disposição, você pode acessar a nossa produção, isso durante todo o tempo, vai lá, curte a página do cidadania no facebook.com.br cidadania.tv Sugira assuntos por programa, participe aqui, e todas as informações que se dá aqui no programa, você pode acompanhar depois na nossa página. Nós estamos recebendo o pneumologista da Santa Casa, Luiz Carlos Corrêa da Silva. Vamos falar um pouco das atividades de amanhã, então, antes, doutor Luiz Carlos, o que vai ser realizado nesta sexta-feira? Basicamente, atividades internas, para a comunidade interna, claro, para quem estiver circulando, pacientes, acompanhantes, enfim. Às 10 horas da manhã e depois às 14, nós vamos fazer uma caminhada, um grupo que vai ter um monoxímetro, que é um instrumento que a pessoa sopra, e mede o monóxido de carbono. Independente de fumar ou não fumar. É, os fumantes dão um resultado bem alto. E os não fumantes dão um resultado baixo, exatamente. Vamos, principalmente, convidar os fumantes, para eles verem como o monóxido de carbono existe no seu organismo, é um gás tóxico. Só para lembrar, o monóxido de carbono é o gás que é liberado da combustão incompleta, o cano de descarga de um automóvel. Ali tem monóxido de carbono, as pencas. Nosso ambiente com os carros, aí tem, mas no ar aberto, o ambiente aberto, ele se dilui. No ambiente mais fechado, e se for dentro do pulmão e do corpo, aí ele fica preso ali. O monóxido de carbono é um veneno. É um veneno que se liga à hemoglobina do nosso sangue, que é onde o oxigênio tem que ser transportado, e ele impede que o oxigênio seja transportado, só para o ouvinte saber o que eu estou falando. Quer dizer, é um gás tóxico, é um gás que o fumante, quando fuma, ele inala. E quando ele sopra num aparelhinho que mede, o que sai no ar expirado, a gente faz uma pontuação em partículas e se der menos de seis partículas, é o que nós, com o ar da cidade, usualmente temos, menos de seis. O fumante chega a 10, 15, 20, 30 partículas por unidade, né? E isso indica que realmente esse gás está presente no seu corpo. E sempre se relaciona o câncer de pulmão ao fumante, mas o fumante não está passível só de um câncer de pulmão, tem mil outras, tem muitas outras doenças, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Claro, só para encerrar nas atividades. Ah, das atividades, desculpa. Então, assim, nós, assim, conversando com as pessoas, e fazendo essa demonstração, nós vamos convidá-las a conhecer o nosso programa. E vamos exatamente fazer esse tipo de abordagem, né? Quer dizer, que a pessoa tem que receber. Que ela tem uma doença, o tabagismo é uma doença que pode ser tratada, esse tratamento tem uma estrutura, ele tem toda uma base, digamos, na sua sequência, e que com o tratamento nós conseguimos que mais de 50% das pessoas que se tratam parem de fumar até um ano depois. A pessoa, por conta dela, não chega a 6%. Isso são dados mundiais, né? Então, um tratamento estruturado, ele multiplica a chance de a pessoa conseguir parar de fumar. Se a pessoa fizer o tratamento mesmo regular, não abandonar antes da hora certa, ela tem 100% de chance de parar de fumar. É uma questão só de decidir. Quer viver bem ou quer arriscar o que arrisca quando fuma, né? Tem essa série de doenças que tem. E que quem entra no programa tem um período definido? O período, assim, é mínimo de 6 meses, né? Na verdade, o período crítico são 2 a 3 meses, que é o momento que a pessoa parou de fumar e que aí a abstinência impacta mais, ela fica, às vezes, louca de vontade de fumar. Com o tratamento, se diminui essa vontade de fumar. Ansiedade. Porque, conforme a individualidade, a pessoa vai receber certos medicamentos que têm esse poder, assim, de diminuir a necessidade de fumar, né? E isso, obviamente, que ajuda muito nessa fase. Porque o fumante, ele até pode parar de fumar, mas a sequência, horas e dias e semanas depois, se ele não fizer um tratamento bem estruturado, né, com uma técnica cognitivo-comportamental que nós podemos usar na proporção da necessidade individual, psiquiatra também participa desse tratamento psicólogo, né? Uma enfermeira que tem todo um conhecimento, assim, das técnicas, faz essa exposição inicialmente. Então, isso tudo ajuda muito. Ajuda muito a pessoa a evitar o que nós vamos conversar agora, que é as consequências. As consequências são bem certas. Até, se a senhora quiser falar um pouco a respeito, né? Que a gente pensa sempre, sempre se liga ao câncer de pulmão, mas que não é somente. Não, claro que não é. Hoje, a Organização Mundial da Saúde e a ONU, a Organização das Nações Unidas, que, teoricamente, não seria só da saúde, mas a ONU é da vida, né? A ONU, em 2011, fez uma assembleia em Nova Iorque. A nossa presidente esteve presente, ela abriu a assembleia e ela declarou exatamente o seguinte, que o Brasil está se inserindo cada vez mais no controle e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças explicam 70% da mortalidade humana. E essas doenças, todas elas estão ligadas ao tabagismo. Começa, sim, por doença cardiovascular, né? Que é a maior causa de mortalidade. Depois vem a doença cerebrovascular, o derrame cerebral, câncer e a doença pulmonar, o enfisema. Então, esses quatro grupos de doenças, todos eles existem em grande proporção porque as pessoas fumam. Se as pessoas não fumarem, o câncer diminui 30%, assim, ou mais, qualquer câncer. Câncer de pulmão diminui 90%. E tem o fumante passivo, então, né? O fumante passivo, ele tem os mesmos riscos que o ativo. É uma questão só de proporção, né? E de suscetibilidade. Porque a fumaça que eu, se fumar, inalar para o meu pulmão, é igual a fumaça que eu libero para o ambiente. Tem as mesmas substâncias tóxicas. A questão é a concentração que fica diferente. Mas o fumante passivo, se for muito suscetível, e a criança é muito mais suscetível que um adulto, né? Eu até diria o seguinte, a criança em casa com pai e mãe fumando dentro de casa é uma atitude criminosa. Devia ser punido com cadeia, sabe? Uma cabeça simbólica que fosse, né? Mas, assim, porque pai e mãe, quer dizer, uma gestante grávida que fuma, ela está praticando um crime, né? Porque essa criança pode ter uma série de trans, não pode nem nascer, né? Doutor Luiz Carlos, e quem, depois disso tudo, ficou interessado no projeto, desse projeto da Santa Casa, como faz para recorrer ao projeto? Seja pelo SUS, seja por convênio. Tem convênio, tem SUS, tem as pessoas que trabalham por lá. Como é que faz? Sim, eu vou falar do projeto do Pavilhão Pereira Filho, que é dirigido à comunidade externa, essencialmente, né? E que a pessoa faz o contato com o PABX da Santa Casa, diz que quer o programa de tabagismo do Pavilhão Pereira Filho, é feito esse contato diretamente, né? Se ela quiser ir pessoalmente, porque às vezes a pessoa quer informações, é só se dirigir ali o térreo do Pavilhão no ambulatório, né? E ali ela vai ter as informações. Tem uma enfermeira que sempre é a primeira pessoa que dá essas informações, que é super treinada, uma pessoa interessada, capacitada para fazer essa primeira abordagem e a informativa. Certo, sempre é possível, então a qualquer momento, mesmo quem diz, olha, fuma 30 anos, 20 anos, 40 anos, sempre é possível. Não é só é possível, é certo que a pessoa vai parar de fumar, se ela seguir os passos e a metodologia. É uma questão de ela querer mesmo, porque às vezes o querer é muito curto, né? Porque o fumante que está me ouvindo, ele sabe o seguinte, ambivalência, você sabe o que é ambivalência? É, eu quero uma coisa, mas ao mesmo tempo eu faço outra, porque eu fico nessa aqui. Quer dizer, eu quero parar de fumar, mas eu gosto de fumar. Bom, tem muita coisa que eu gostaria de fazer e não faço, porque me prejudicaria muito. Então, eu não faço, né? Quer dizer, a decisão é essa, é a balança, né? E a minha ambivalência, agora eu queria ficar lhe ouvindo muito mais, mas eu vou ter que encerrar a entrevista. Essa aqui não, essa aqui não. Essa aqui não. Não, mas vou ter que conseguir. Muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Sucesso amanhã e sempre, né? Nesse trabalho aí que está... Porque as pessoas têm... Saúde para tantas pessoas. E as pessoas pensam na vida, acima de tudo, na vida. O resto existe e curtir a vida é o melhor que existe. É, e fique atento que em outros hospitais aqui da capital também será... Todo esse trabalho, todas essas atividades aí, para quem quer parar de fumar, elas vão ser realizadas aqui no Hospital Mãe de Deus, próximo aqui no Menino Deus também. Então, eles fazem teste de dependência a nicotina e dosagem de monóxido de carbono. Então, serão várias as atividades amanhã. E nós vamos ficando por aqui. Temos que encerrar, afinal de contas, e amanhã tem mais. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.